O primeiro debate oficial entre os candidatos a reitor acontece dia 11 de junho, à tarde em Frederico Festivalen e à noite em Palmeiras das Missões. Vamos conversar com os universitários e descobrir o que eles esperam do candidato que será eleito. O que você espera do reitor que será eleito? Para a minha área, onde eu frequento, que é o CCR, a maioria das minhas aulas são aqui, melhorar a infraestrutura do local, como limpeza, ter mais coleta de lixo, nos lugares e o esgoto também, que é o que incomoda a gente um pouco. Eu acho que ele tem que trabalhar melhor na questão das obras, por causa do barulho durante as aulas, que atrapalha bastante. E as obras não estão andando, por exemplo, na biblioteca, que desde que eu entrei na faculdade não vejo andar. Melhorias nos prédios básicos, que começam do 19 ao 21, eu acho. E também um centro de convivência seria legal, por exemplo, para os alunos ficarem depois do almoço da RU, que não tem para onde ir em dia de chuva, por exemplo. Os professores reclamam muito sobre isso. O que se espera do reitor é uma melhoria nas estruturas do prédio da Odonto, assim como uma maior rapidez na conclusão das obras, não só do prédio da Odonto, mas dos prédios que vêm sendo construídos ali na área da saúde. Acho que tem que olhar por todos os cursos, né? Tem que zelar por todos os cursos e... do interesse de todos, eu acho, não só de alguns departamentos ou cursos específicos. Eu espero que ele pense um pouquinho mais nas questões de infraestrutura, principalmente nos centros. Alguns prédios estão em um estado que não dá mais para ter aula neles, principalmente os banheiros, por exemplo. Talvez melhore a acessibilidade dos estudantes ao intercâmbio, né? Então, que ainda não é bem divulgado, que ainda existem muitas dúvidas entre os estudantes, né? O que você espera do reitor que será eleito? Então, a expectativa sempre é que tenham melhorias para a universidade, seja em questão de infraestrutura, seja a questão da organização do campus, as potencialidades que o campus tem e a possibilidade disso vir a se retornar para a gente enquanto aluno e para a nossa comunidade acadêmica. Legenda Adriana Zanotto